E aí, galera jovem, prontos para uma viagem pelos bastidores da vida de um dos atores mais carismáticos e talentosos do cinema? Pois é, estamos falando do incrível Robert Downey Jr. Se você ainda não conhece o trabalho desse ator, provavelmente esteve vivendo em outra dimensão nos últimos anos. Mas não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a entender tudo sobre sua carreira e curiosidades. Com uma carreira que já dura mais de quatro décadas, Robert Downey Jr. se tornou uma referência na indústria cinematográfica, conquistando uma legião de fãs em todo o mundo. Com atuações memoráveis em filmes como O Chaplin, Os Vingadores e o Sherlock Holmes, ele se estabeleceu como um dos atores mais versáteis e talentosos de sua geração. Mas sua trajetória não foi sempre fácil. Ele enfrentou diversas batalhas pessoais ao longo dos anos, desde problemas com drogas até passagens pela prisão. No entanto, sua determinação e talento sempre prevaleceram, e ele conseguiu superar esses obstáculos para se tornar um dos maiores astros de Hollywood. Neste vídeo, vamos explorar toda a bibliografia de Robert Downey Jr., desde seus primeiros trabalhos até sua consagração no universo da Marvel. Vamos conhecer suas atuações mais icônicas, suas curiosidades mais interessantes e seus momentos mais engraçados. Prepare-se para se divertir e se surpreender com tudo o que temos para contar sobre esse grande ator. E não se esqueça de deixar nos comentários qual é o seu filme favorito com o Robert Downey Jr. Infância e Juventude E aí, pessoal animado? Vamos nos aventurar pelas memórias da infância e juventude do nosso querido Robert Downey Jr.? Preparem-se para dar boas risadas e se surpreender com as histórias desse carismático ator. Nascido em Nova York, no ano de 1965, Robert Downey Jr. teve uma infância cercada de arte e criatividade. Seu pai, Robert Downey Sr., era um cineasta independente, e sua mãe, Elsie Ford, uma talentosa atriz. Imaginem só, ter pais tão talentosos assim, e a genialidade já estava no DNA do nosso herói. Desde cedo, Robert mostrou seu amor pela atuação, e é claro que com uma família tão envolvida no mundo do cinema, isso não poderia ser diferente. Ele começou a atuar em produções teatrais e filmes ainda na adolescência. Aposto que nas reuniões de família, os dramas e comédias eram encenados com direito a muitos aplausos. O nosso querido Robert até começou a estudar na Escola de Artes da Carolina do Norte, mas logo percebeu que seu talento era grande demais para ser contido dentro de uma sala de aula. Ele largou os estudos e partiu para viver sua paixão nas telonas. E aí, vocês acham que foi uma decisão sábia? Aposto que sim. Afinal, se ele tivesse continuado na escola, não teríamos tantos filmes incríveis para assistir e tantos momentos hilariantes para nos fazer gargalhar, concordam? Mas calma, não vamos pular direto para os filmes famosos ainda. A trajetória do Robert Downey Jr. teve seus altos e baixos. Na década de 90, ele estava se consolidando como um dos atores mais promissores de Hollywood. Seus talentos de atuação eram tão incríveis que parecia que ele tinha engolido um manual de como ser espetacular na frente das câmeras. Porém, como nem tudo são flores, nosso herói passou por momentos difíceis em sua vida pessoal. Ele enfrentou desafios com vícios em drogas e álcool, o que acabou afetando sua carreira. É, pessoal, nem os super-heróis estão imunes aos problemas do mundo real. Mas o importante é que ele nunca desistiu e mostrou que sempre há uma luz no fim do túnel. Ainda bem que ele superou esses obstáculos e deu a volta por cima, porque foi aí que as coisas ficaram realmente emocionantes. Em 2008, Robert Downey Jr. recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Ele foi escalado para interpretar o icônico Tony Stark no filme O Homem de Ferro. Vocês não têm ideia do quanto isso foi épico. Nesse momento, Robert estava prestes a decolar em uma jornada que o levaria diretamente para o estrelato mundial. Com seu charme, inteligência e senso de humor afiado, ele deu vida a um dos personagens mais amados e carismáticos do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, quem mais poderia incorporar o Tony Stark de forma tão brilhante e irônica? Robert Downey Jr. é simplesmente o único e inigualável Tony Stark. Ele trouxe uma mistura perfeita de carisma, sarcasmo e genialidade para o personagem, conquistando corações e mentes ao redor do mundo. E não podemos deixar de mencionar o impacto que sua interpretação teve no público jovem. Afinal, nós, jovens, somos a geração que cresceu acompanhando o universo cinematográfico da Marvel. E ter o Robert Downey Jr. como O Homem de Ferro foi simplesmente fenomenal. Lembram-se daqueles momentos épicos em Os Vingadores? Quando Tony Stark soltava suas piadas afiadas e roubava a cena com seu humor único. Era impossível não se identificar e se apaixonar pelo personagem interpretado por Robert. E, claro, quem não se pegou imitando o famoso Eu Sou o Homem de Ferro na frente do espelho? Sim, admitam, todos nós fizemos isso. Mas, como todo bom herói, Robert Downey Jr. também possui um lado humano. Ele mesmo teve seus momentos de vulnerabilidade e luta pessoal. E isso, de certa forma, o tornou ainda mais admirável. Sua coragem em enfrentar seus próprios demônios e se recuperar é uma inspiração para todos nós. Além disso, Robert é conhecido por seu senso de humor peculiar e autenticidade nas redes sociais. Suas postagens sempre trazem aquele toque de diversão e criatividade, deixando os fãs ansiosos por mais. É como se ele tivesse a habilidade de trazer alegria para nossas chimelines, com uma pitada de ironia e bom humor. E vamos falar sobre estilo? Robert Downey Jr. é um ícone fashion por si só. Com seu estilo único, ele se destaca nos tapetes vermelhos e eventos de gala, sempre surpreendendo com suas escolhas ousadas e estilosas. Ele prova que moda não precisa ser chata e que podemos expressar nossa personalidade através do que vestimos. Enfim, a história de Robert Downey Jr. é uma lição de resiliência, talento e superação. Ele nos mostrou que é possível enfrentar as adversidades da vida e se tornar uma pessoa melhor. E, acima de tudo, ele nos ensinou a valorizar o humor e a alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, galera, vamos celebrar a carreira brilhante desse ator incrível e agradecer por todas as risadas e emoções que ele nos proporcionou ao longo dos anos. Robert Downey Jr. é uma verdadeira inspiração para todos nós, jovens em busca de nossos sonhos e aventuras. Que sua jornada continue sendo repleta de sucesso, felicidade e muitos momentos hilários para nos fazer sorrir. E aí, qual é o seu momento favorito do Robert Downey Jr. como homem de ferro? Deixem nos comentários e vamos compartilhar essas memórias incríveis juntos. Os altos e baixos na carreira. Olá, pessoal. Vamos embarcar em uma montanha-russa de emoções ao explorar os altos e baixos na carreira do nosso querido Robert Downey Jr. Preparem-se para rir, se surpreender e se inspirar com essa história de sucesso. Tudo começou quando Robert era apenas um jovem ator em ascensão. Ele rapidamente conquistou o público com sua atuação cativante e versátil, mostrando seu talento em uma variedade de filmes. Mas, como em qualquer carreira, também houve momentos difíceis que testaram sua resiliência e determinação. Vamos começar pelos altos, porque queremos espalhar alegria e positividade, certo? Um dos momentos mais marcantes da carreira de Robert foi quando ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo papel de Charlie Chaplin no filme O Chaplin, ou 1992. Foi uma conquista e tanto para um ator tão jovem e talentoso. E adivinhem só. Ele arrasou na cerimônia do Oscar com seu estilo único e carisma contagiante. E não para por aí. Em 2008, Robert Downey Jr. deu vida ao icônico Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro. Essa foi uma reviravolta na carreira dele e marcou o início de uma jornada extraordinária. Com seu carisma inegável e senso de humor afiado, ele conquistou os fãs do mundo todo e se tornou um dos queridinhos do universo cinematográfico da Marvel. Os filmes da saga Os Vingadores se tornaram verdadeiros sucessos de bilheteria, e a interpretação de Robert como Tony Stark se tornou lendária. Quem poderia esquecer daqueles momentos épicos em que ele soltava suas frases marcantes e fazia todos rirem com seu sarcasmo? É claro que só ele poderia incorporar o Homem de Ferro com tanto brilhantismo e irreverência. Mas, como toda grande história, também houve momentos desafiadores. Robert enfrentou batalhas pessoais ao longo de sua carreira, incluindo problemas com vícios em drogas e álcool. Ele não teve medo de compartilhar suas lutas publicamente e, mais importante, buscar ajuda e se recuperar. Essa jornada de superação e transformação o tornou ainda mais admirável e inspirador para seus fãs. Foi graças à sua determinação e talento inegável que Robert Donne Jr. conseguiu ressurgir das cinzas como a Fênix e reconstruir sua carreira. Ele mostrou ao mundo que é possível se reerguer, aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor. Sua jornada é um exemplo de força e perseverança para todos nós, jovens que enfrentamos nossos próprios desafios. E aí, galera, vocês também têm seus altos e baixos na vida? O importante é não desistir e seguir em frente, assim como o nosso herói Robert Donne Jr. fez. Se ele conseguiu superar a diversidade e se tornar um dos atores mais amados e bem-sucedidos de todos os tempos, nós também podemos alcançar nossos sonhos. E para aqueles momentos em que a vida parecer um pouco mais desafiante e os desafios parecerem insuperáveis, lembrem-se das palavras sábias do nosso amado homem de ferro, várias vezes você precisa correr antes de poder andar. Essa é uma lição valiosa para enfrentar os altos e baixos da vida com coragem e determinação. Além dos filmes da Marvel, Robert Donne Jr. mostrou seu talento em uma variedade de gêneros cinematográficos. Ele nos fez rir em comédias como O Trovão Tropical ou Iodeu a Louca em Hollywood, nos emocionou em dramas como O Solista ou Ioso Diaco e nos envolveu em mistérios intrigantes como o Sherlock Holmes. Sua versatilidade como ator é simplesmente impressionante. Mas vocês acham que a carreira do Robert é apenas cinema? Claro que não! Ele também brilhou nos palcos da Broadway, mostrando suas habilidades teatrais e conquistando elogios da crítica. Esse cara realmente não tem limites quando se trata de nos surpreender e encantar com sua arte. E não podemos deixar de mencionar seu senso de moda invejável. Robert Donne Jr. é conhecido por seu estilo único e autêntico. Ele sempre aparece nos eventos mais importantes com trajes elegantes e cheios de personalidade. É impossível não se inspirar em sua confiança e criatividade quando se trata de moda. Mas, além de suas conquistas profissionais, Robert também é um exemplo de dedicação ao trabalho humanitário. Ele está envolvido em várias causas sociais e tem usado sua plataforma para fazer a diferença no mundo. Ele é um verdadeiro herói tanto na tela quanto na vida real. E aí, pessoal, o que podemos aprender com a trajetória do nosso querido Robert Donne Jr.? Podemos aprender que os altos e baixos fazem parte da jornada de qualquer pessoa, mas o importante é não desistir e encontrar forças para superar os desafios. Podemos aprender que a autenticidade e a paixão pelo que fazemos são essenciais para o sucesso. E podemos aprender que o humor é uma poderosa ferramenta para enfrentar os obstáculos da vida. Então, vamos aplaudir de pé a carreira brilhante desse incrível ator, que nos ensinou a rir, chorar, sonhar e acreditar em nós mesmos. Robert Donne Jr. é um verdadeiro ícone da indústria cinematográfica e um exemplo de inspiração para todos nós, jovens em busca de nossos sonhos. E aí, qual é o seu momento favorito na carreira do Robert? Compartilhem nos comentários e vamos celebrar juntos esse talento extraordinário que conquistou nossos corações. Afinal, todos nós temos um pouco de Tony Stark dentro de nós. O Universo Cinematográfico da Marvel Ah, o Universo Cinematográfico da Marvel Quem não ama uma boa história de super-heróis? E com Robert Donne Jr. interpretando o icônico Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, essa franquia se tornou ainda mais incrível. Desde o lançamento de Homem de Ferro em 2008, o Universo Cinematográfico da Marvel tem crescido e evoluído, introduzindo novos personagens, histórias emocionantes e batalhas épicas. E quem é o grande responsável por tudo isso? Sim, você acertou, Robert Donne Jr. Com sua interpretação única e carismática de Tony Stark, Robert trouxe à vida um dos personagens mais amados da Marvel. Ele capturou a essência do playboy bilionário que luta contra o mal e ainda assim tem um coração de ouro. Sua performance foi tão impressionante que transformou Tony Stark em um dos heróis mais populares do cinema. Mas não foi só a interpretação de Robert que tornou o Universo Cinematográfico da Marvel tão incrível. Foi a combinação perfeita de roteiros inteligentes, efeitos visuais impressionantes e elenco de estrelas que fez com que essa franquia fosse tão amada pelo público. E claro, não podemos esquecer dos outros heróis que se juntaram ao Universo Cinematográfico da Marvel, como Thor, Capitão América, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro e muitos outros. Cada um deles trazendo sua própria personalidade, habilidades e histórias únicas para a tela grande. Mas o que realmente faz o Universo Cinematográfico da Marvel tão especial é a forma como os filmes estão interligados. Cada filme é uma peça importante do quebra-cabeça geral, levando a um clímax épico em cada um dos Vingadores e em outros filmes de equipe. É como uma grande aventura emocionante que se desenrola diante de nossos olhos. E é claro que, com Robert Downey Jr. liderando o caminho como Tony Stark, não há como não se apaixonar pelo Universo Cinematográfico da Marvel. Ele é o coração e a alma da franquia, e seu papel como Homem de Ferro é realmente insubstituível. Infelizmente, como todos sabemos, a jornada de Robert como Tony Stark chegou ao fim em O Vingadores, o Ultimato. Mas seu legado como Homem de Ferro continuará a inspirar gerações de fãs por muitos anos. E quem sabe, talvez vejamos Robert retornar para um cameo ou duas no futuro. Então, pessoal, vamos celebrar o Universo Cinematográfico da Marvel e a incrível contribuição de Robert Downey Jr. para essa franquia. Com seus talentos de atuação, senso de humor e presença de palco imbatível, ele nos proporcionou muitas horas de entretenimento e inspiração. E mal podemos esperar para ver o que a Marvel tem reservado para nós no futuro. Curiosidades sobre a vida de Robert Downey Jr. Ei, galera! Preparem-se para uma dose de curiosidades divertidas sobre a vida de Robert Downey Jr. Esse cara é cheio de surpresas e histórias engraçadas que vão deixar vocês impressionados. Então, segurem-se, porque a diversão está prestes a começar. 1. Super-herói desde cedo Sabiam que Robert Downey Jr. praticamente nasceu para ser um super-herói? Seu pai, Robert Downey Sr., era um cineasta conhecido por fazer filmes experimentais. Então, podemos dizer que o amor pelo cinema e pela atuação está no DNA do nosso querido Homem de Ferro. 2. O talento poliglota Além de ser um ator incrível, Robert também tem um talento para línguas estrangeiras. Ele é fluente em francês e espanhol, e já demonstrou suas habilidades linguísticas em várias entrevistas. Quem diria que o Homem de Ferro tinha tantos truques na manga, não é mesmo? 3. A origem do apelido O Júnior Ou vocês sabiam que Robert Downey Jr. na verdade não é um nome artístico? O O Júnior foi adicionado ao seu nome real como uma homenagem a seu pai. Na indústria do entretenimento, é comum atores e atrizes adotarem nomes artísticos, mas Robert preferiu manter seu nome verdadeiro e adicionar O Júnior como um toque pessoal. 4. Um verdadeiro Sherlock Holmes Vocês conhecem o famoso detetive Sherlock Holmes? Pois é, Robert Downey Jr. interpretou esse personagem icônico em dois filmes, Sherlock Holmes e O Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras. Ele trouxe sua própria interpretação única para o personagem, combinando inteligência, charme e um toque de humor. Ninguém mais poderia ter dado vida a esse detetive genial como ele. 5. A batalha contra os vícios Como mencionamos anteriormente, Robert enfrentou problemas com vícios em drogas e álcool ao longo de sua carreira. Mas vocês sabiam que ele conseguiu se recuperar e vencer essa batalha? Sim, ele mostrou uma incrível determinação e força de vontade para se livrar desses vícios e reconstruir sua vida. Uma verdadeira inspiração para todos nós. 6. Um amigo dos animais Robert Downey Jr. é um grande defensor dos direitos dos animais. Ele é conhecido por seu amor por cães e gatos, e já se envolveu em várias campanhas para proteger os animais e promover a adoção responsável. É bom saber que nosso homem de ferro também tem um coração de ouro. 7. O mestre da improvisação Uma das coisas que torna a atuação de Robert tão especial é sua incrível habilidade de improvisação. Muitas de suas falas e momentos engraçados nos filmes da Marvel foram totalmente improvisados. Isso mostra não apenas seu talento como ator, mas também sua capacidade de pensar rapidamente e trazer um toque de espontaneidade às cenas. 8. O rei dos memes Vocês já repararam que a internet está cheia de memes do Robert Downey Jr.? Desde suas expressões faciais até suas frases marcantes, ele se tornou uma verdadeira fonte de inspiração para os criadores de memes. Não importa se ele está interpretando Tony Stark ou apenas sendo ele mesmo, suas expressões hilárias e momentos icônicos se tornaram material perfeito para os memes que nos fazem rir até doer a barriga. Robert Downey Jr. não é apenas um ator talentoso, ele também é um verdadeiro rei dos memes. 9. A incrível transformação física Vocês já pararam para admirar a transformação física de Robert Downey Jr. ao longo dos anos? Ele passou por uma verdadeira jornada de preparação física para interpretar o Homem de Ferro. Com uma combinação de treinamento intenso e uma dieta balanceada, ele conseguiu construir um corpo atlético e impressionante. Isso mostra seu comprometimento em trazer autenticidade aos personagens que interpreta. 10. O estilo único. Além de seu talento como ator, Robert Downey Jr. também é conhecido por seu estilo único e fashion. Ele sempre aparece nos eventos com trajes elegantes e cheios de personalidade. Seja usando um terno impecável ou uma combinação de peças descontraídas, ele sabe como chamar a atenção e se destacar com seu estilo único. Não é à toa que ele é considerado um dos ícones de moda masculina. 11. A conexão com os fãs. Robert Downey Jr. é conhecido por sua conexão incrível com os fãs. Ele sempre faz questão de interagir com seus admiradores, seja através das redes sociais, em eventos de fãs ou até mesmo surpreendendo os fãs nos sets de filmagens. Sua genuína gratidão e apreço pelos fãs faz com que eles se sintam parte dessa jornada e cria um vínculo especial entre ele e seu público. 12. O coração generoso. Além de suas conquistas no mundo do entretenimento, Robert Downey Jr. também é conhecido por seu coração generoso. Ele é um filantropo ativo e está envolvido em várias causas sociais. Ele já apoiou instituições de caridade que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade, pesquisas médicas e projetos de conservação ambiental. Ele realmente usa sua fama e influência para fazer o bem no mundo. 13. A paixão pela música. Vocês sabiam que Robert Downey Jr. também é um músico talentoso? Sim, além de atuar, ele também é um excelente cantor e guitarrista. Ele já participou de várias bandas e até mesmo lançou um álbum solo. Sua paixão pela música é evidente em suas performances energéticas e cheias de emoção. Ele é um verdadeiro artista em todos os sentidos. 14. O mestre do carisma. E não podemos falar sobre Robert Downey Jr. sem mencionar seu carisma contagiante. Ele tem a habilidade de encantar e cativar a todos ao seu redor com seu charme, humor e atitude positiva. Ele tem um jeito único de conquistar as pessoas e deixá-las à vontade, seja em uma entrevista de talk show ou em um encontro casual com os fãs. Seu carisma é simplesmente inegável. 15. O legado duradouro, e por último, mas definitivamente não menos importante, é o legado que Robert Downey Jr. está deixando para trás. Sua contribuição para a indústria cinematográfica é imensurável. Ele não apenas deu vida a personagens icônicos e nos proporcionou momentos inesquecíveis no cinema, mas também inspirou uma geração de jovens atores e atrizes. Sua abordagem única para a atuação, sua dedicação ao trabalho e sua capacidade de se reinventar continuamente são lições valiosas para qualquer aspirante artista. Ele nos mostrou que é possível superar desafios, transformar a diversidades em oportunidades e alcançar o sucesso através de talento, paixão e perseverança. Robert Downey Jr. é mais do que um simples ator, ele se tornou um ícone cultural e uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada, repleta de altos e baixos, nos ensina a nunca desistir dos nossos sonhos e acreditar no nosso potencial. Então, meus amigos, vamos celebrar o incrível talento, o senso de humor contagiante e a paixão de Robert Downey Jr. Ele é um verdadeiro tesouro do mundo do entretenimento, e sua presença nos cinemas certamente deixará saudades. Que ele continue nos inspirando, encantando e nos fazendo rir por muitos e muitos anos. E aí, qual é o seu momento favorito na vida de Robert Downey Jr.? Compartilhe nos comentários e vamos relembrar juntos as melhores histórias e curiosidades desse ator extraordinário. Afinal, não importa a idade, todos podemos nos inspirar na jornada de Robert e seguir em busca dos nossos próprios sonhos. Obrigado, Robert Downey Jr., por nos fazer acreditar que podemos ser super-heróis na vida real. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!